Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem vindos a mais um vídeo de traffic raid galerinha bom galera hoje nós vamos mostrar testar e apresentar mais um moto para vocês a outra moto que a gente apresentou foi essa daqui galera e hoje aqui a gente vai apresentar para vocês vai ser essa belezura pretona aqui ó para vocês é a DCT 8910 H ou 9810 H como vocês preferirem chamar ela é a última moto aqui na todos os tipos de moto ela tem uma pegada muito 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 boa mesmo como vocês podem ver aqui ó as estatísticas dela em relação a todas as outras eu acho que essa é uma das melhores motos assim com mais potência mais manejo e mais freios até agora bem balanceado como vocês podem ver ali ó a potência 245 o máximo o manejo 235 e o freio 225 então tá bem balanceada essa moto curte pra caramba essa parte do balanceamento dela aí já assim de começo então vamos fazer os upgrades nela aqui logo né vamos fazer o upgrade em tudo em tudo em tudo pronto agora ela tá no top do top 245 de potência 235 de manejo e 225 de freio então tá no top de tudo vamos lá vamos vir aqui numa sem fim mão única mesmo vamos tentar lá chegar nos 8 km né cidade inverno eu vou inverno meio-dia vamos lá só para dar uma testada nessa belezura aqui no tráfego mesmo né ó bem bonito o painel dela vamos lá a bicha corre viu galera gostei do painel gostei do volante ela é uma moto bem bonita mesmo a parte do é do painel mesmo também que chama de moto né eu acho que seja só tem cuidado aqui agora concentração concentração não é para pegar para cá bota para cá vem para cá vem para cá isso mesmo aqueles parafusão ali no azul ali como vocês estão vendo cada parafuso olha deve ser os parafusos do garfo da moto né onde pega os amortecedor ali e tal com calma a bicha é ligeira boa de manejo boa de freio também mas a gente vai testar o máximo o máximo dela quando a gente for fazer o teste de top speed né ó freio legal também gostei do freio até agora a gente não sabe não para não abaixou de 100 por hora então tá tranquilo tá favorável para ela já é um ponto positivo né ou também pode ser a facilidade da pista abaixamos agora a primeira vez mesmo assim eu acho que foi porque foi um vacilo do Hank aqui ó do Hank eu acho que o problema foi vamos dizer entre a pista e a moto que no caso é o piloto eu tava concentrado galera mas eu tava entendendo eu tava tava guardando o que eu ia terminar de falar ó já chegamos nos 8 km já estamos legais já estamos de buenas só curtir agora e atorchar o pé vamos tentar fazer aí o balacobaco na velocidade máxima vai ver onde é que até onde a gente vai ó só de buenas a moto é legal pra caramba é lesgal não é mas o motoqueiro não é tão lesgal assim não hahaha o motoqueiro é meio barbeiro galera o motoqueiro é meio barbeiro vamos lá vamos fazer o teste agora de top speed o teste de de manejo dela de freio vamos ver vamos passeio aqui vamos hum rodovia né que é a primeira que a gente vai meio-dia hum sem tráfego nenhum vamos lá ver como é que ela se sai eu vou calar aqui a matraquinha né pra vocês saberem entenderem escutarem o barulho da moto e ver quando ela atinge a velocidade máxima dela então vamos lá 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 Caraca, atingiu a velocidade máxima dela, demorou bastante galera, percorreu ali uns 2km, quase 3km a gente teve que percorrer, a velocidade máxima dela é maior até agora, 304km por hora, isso é voando baixo galera, voando baixo mesmo, então para parar uma moto a 304km por hora tem que ter um freio legal, legal mesmo, porque senão não consegue parar ela no tempo razoável não, então vamos testar o freio dela aqui, que é para a gente ver se realmente o freio dela consegue segurar ela ou não, sai do túnel aqui para a gente testar, vamos lá, vamos segurar o freio dela aqui agora, bom, muito bom o freio, muito bom, num tempinho curtinho, numa instância curtinha como vocês viram, sai de 304km para 20, é um freio excelente, excelente mesmo, curti para caramba o freio, muito, muito mesmo, vamos dar agora a velocidade máxima dela empinando, com certeza vai ser menos tempo, eu espero que a empinagem dela, vamos dizer assim, dê o suficiente para ela atingir os 304km por hora, não sei né, vamos ver aqui, vamos lá fazer o teste, empina, vamos embora, metade, cento e pouco, provavelmente vai chegar perto, mas não vai dar galera, não deu, deu para chegar a 270km por hora, mas já é um empurrão grande, vai chegar muito mais rápido do que antes, óbvio, claro, chegou já, ó, então, mas não dá o suficiente para, é, atingir a velocidade máxima, máxima top dela, só faltando ali, 34km por hora ainda, para a gente conseguir chegar a velocidade máxima dela com empinagem, então, ela é tão potente, ela não consegue atingir a velocidade máxima dela, com uma única empinagem, para vocês verem, né, vamos fazer o teste de manejo dela agora, vamos concentrar aqui, aí, ó, o teste de manejo é bom, a moto atingir 4km por hora, você com o controle desse, ó, 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 muito, muito bom mesmo, também é como eu falei, né, galera, ela é muito balanceada, ela tem uma acelera, uma potência boa, e só 10km abaixa o manejo, 10km abaixa o freio, então, ela é uma moto bem balanceada, não é à toa, que ela é a melhor moto do jogo, proporcionalmente, né, vamos dizer assim, mas, ó, ó, consegue se manter no meio da pista, 300km e poucos por hora, então, é algo que, assim, ó, vai aqui, surge um carro, pum, dá para livrar, surge um carro, pum, dá para livrar, e você não perde tanto controle, ó, surge um carro, tum, pulou para a outra pista, tum, pulou para a outra pista, tum, foi para a outra pista, tum, foi para a outra pista, e assim, sucessivamente, muito, muito boa, mesmo essa moto, vamos lá, dar uma empinada aqui nela, para a gente dar aquele voo que a gente gosta, o voo mortal da morte, foi simbola, olha, esse voo é muito daores, mas só aqui, viu, galera, que é daora, na vida real não tem nada daora, mas, bom, galera, é isso, o vídeo está aí para vocês, então, nos vemos no próximo vídeo, valeu! E aí 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 Obrigado.